Na Arena Maracajú, segundo jogo do Pato Futsal na Supercopa. Pela frente, o Joaçaba de Santa Catarina. E com bola rolando, logo aos 18 segundos, os catarinenses saíram na frente. Barom perdeu a bola e Leandro recebeu para fazer 1x0 o Joaçaba. O Pato foi em busca do empate. E nesse escanteio cobrado por Cabreúva, Ian pegou de primeira e igualou o marcador 1x1. No segundo tempo, novamente, vacilo do Pato nos primeiros segundos. Bola recuperada pelo Joaçaba e Ronei empurrou para as redes, 2x1. Mas a resposta do Pato veio logo. Toque de cabeça de Samurai, Ian esperto mandou para o gol, 2x2. O jogo seguiu movimentado, com chances para os dois lados. Mas ninguém conseguiu ampliar. Final de jogo, Pato 2, Joaçaba 2. O Pato garante vaga na semifinal e espera a última rodada nesta sexta-feira para conhecer o adversário de sábado. A decisão da Supercopa está marcada para domingo e o campeão garante vaga na Libertadores da América de Futsal.